Beta Zord Essa mina é mó safada, ela tem fetiche Quer transar com Beta Zord bem na minha suíte Toma pirocada, pirocada, minha bitch Hoje é só socada, só socada sem limite Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Então mete, não mete, não mete, não mete Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Então mete, não mete, não mete, não mete Vou te gravar Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando Pra tu não esquecer tua melhor folga do mundo Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Então mete, não mete, não mete, não mete Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Hoje é só socada, só socada sem limite Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Então mete, não mete, não mete, não mete Então mete, não mete, não mete Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Então mete, não mete, não mete, não mete Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Então vai gravando, vai me gravando, pô MT recordes, gravando tudo Meta, sorte Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar Soca tudo na minha chanta, soca bem de um vagar